Mas que fofinhos ajudando a arrumar! A estrela! A estrela! Vocês viram que a mãe botou a estrela lá no topo da árvore? Então ficou pronta a nossa festa de Natal! A gente vai... Olha que bonito! Essa aqui vai ser a poltrona onde vai sentar o Papai Noel, né? Se ele vier, né, pessoal? É! Se ele não vier até o final da festa, a gente tinha que ir para... É, mas ele vai vir, né? Será? Vocês vão conversar com o Papai Noel? Sim! Vão? E a nossa festa, nossa decoração... Que legal esse enfeite, né? A avó Vera Alice que trouxe, amor! Ela trouxe! Ela trouxe! Me pegou? Ela ganhou de alguém... É! Ela ganhou de alguém e nos deu! Ficou bonito, né? É! 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 O sabor, né? A mãe adora também! Eles estão comendo arroz, um peru e morango e pêssego! Olha ali! Olha ali! Boa noite! Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vocês estavam esperando alguém? Sim. O que vocês estavam esperando? Para ajudar com vocês. Sim, por favor. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na princesa. Vamos ter paciência. Vamos lá então. Vamos ver. Só primeiro eu vou fazer isso aqui. Quem me ajuda? Então eu tenho que fazer uma fila. Cada um pega um presente, me dá e eu lê aí para ver se é de vocês. Está bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque é muito presente. Não pode ser feito de vocês. Pega um presente para mim. Eu canto um presente? Aqui, vamos lá então. Tem o Daniel? Daniel! Ah, Daniel! Esse é o Daniel. Pega o outro. Agora eu consigo pegar o outro. Vamos ver. Vamos ver. Cristina tem? Cristina! Tem a Cristina? Eu tenho a Cristina. Pronto. Próximo, pega o outro. Depois é um beijo bem coletivo. Esse aqui é do Marcelo. Tem Marcelo? Marcelo! Aqui esse presente é o Navarrete. Marcelo! Esse aqui vamos ver agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mônica tá brincando com a bateriazinha que o Marcelo ganhou. O Marcelo tá brincando um aqua play que o Matheus ganhou. e a vovó e o Murilo tão montando o laguinho que o Murilo ganhou. E o Matheus tá brincando de bingo, né? Quando cai uma bolinha ali tu tem que parar de rodear, mano. Caiu já? Tá, agora deu, agora deu. Agora tu aperta ali o botãozinho que sai a bolinha. Olha que número sorteou. 41. Daí tem que botar no lugar certo ali. Aí ele tá sorteando o número, nem precisa as cartelinhas, né? Nosso Natal foi bem legal, mas a gente tá muito cansado. E agora ainda tem que arrumar a mala pra ir viajar pro sítio pra gente ficar com tudo em dia e realmente entrar de férias. Então vamos começar a fazer essa mão e amanhã de manhã a gente vai viajar. Até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto